O reajuste do salário mínimo vai saltar de R$ 545,00 para R$ 622,00, no reajuste de 14,26%. E também o reajuste dos benefícios da Previdência Social, pela primeira vez também, aqueles que ganham acima de um salário mínimo, um reajuste que passa a ser de 6,3%. Portanto, senhor presidente, um trabalhador que recebia em 2002 algo em torno de R$ 6,00 por dia, em 2012, 10 anos depois, vai passar a receber algo em torno de R$ 20,75 por dia de salário mínimo. O que demonstra uma recuperação efetiva do ganho, principalmente das classes mais pobres do nosso país. Muito obrigado. Obrigado.